Esses dias eu tava numa fome lascada, só que ia dois reais, então eu fui na padaria e comprei dois reais de pão, deu cinco pão, e eu comi o cinco pão com manteiga e tomei três copos d'água e matei a fome, então eu estava saciado, quando o meu telefone toca, eu pergunto, alô quem é? E eles me dizem, aqui é o seu amigo, eu quero te convidar pra ir na pizzaria, ah meu irmão não é fácil ouvir um negócio desse, depois de comer cinco pão, tomar três copos d'água, você recebe uma ligação pra ir numa pizzaria, ah não é fácil ouvir uma ligação dessa, sabe o que eu aprendo com isso? É que o crente tem que aprender a esperar, não vai encher a barriga de panhada não meu filho, porque a ligação vai chegar, eu vai convidar você pra ir na pizzaria, vai convidar você pra comer coxinha de catupiry, e você ainda vai tacar ketchup com maionese em cima, ei, Deus cuida, você vai sair desse vale, em breve vai no rodízio, quem acredita, quem acredita? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, quer pedir pros irmãos curtirem minha página, irmão Rodrigo, e compartilhar esse vídeo com seu amigo que tá no vale comendo pão e bebendo água, que Deus abençoe.